3 strikes, reboot! Ih, é hitaço! É hitaço! É hitaço na lama! Que bela bola, Miami! Que bela bola, Miami! Esse daí vale muito uma jogada dessa! Que bagulho bonito! Maio me veio buscar aqui na posição de jardineiro esquerdo porque a Juliana estava na lama! Essa é uma lama horrorosa! Não dá pra filmar o pé, não dá pra fazer nada! Que bela defesa! Essa vai pro YouTube! Que bagulho fantástico! Tá louco! Jogo de softball é bonito por causa disso! Pronto aí! Nós pedimos o time principal do Blue Dez pra treinar! Tá dando um bom treino aí, ó! E pedimos mesmo! O time completo do Blue Dez, clãs americanos e tudo! E aí, ó! Só alegria! Pronto! Já vai pro YouTube, essa! Opa! Caiu... Caiu o chão aqui! Camila Rô! Que bela bola! Coisa boa! Opa! Olha quem tá aí! Faz tchauzinho aí! Essa é a filha da dona Luzia! A Patrícia! Irmã da Camila! Camila Rô! Subiu! É da Fê de novo! Dessa vez eu peguei! Dessa vez! Aí, Fê! Dessa vez eu consegui pegar! Recebe os parabéns da Mayumi, da Juliana! De todo mundo! Aí, ó! Essa bola aí é... Aí, ó! Aí, ó! Olha que coisa mais legal! Olha aí que coisa mais legal! Não importa se tá perdendo, tá ganhando! Viemos aqui pra... Aí, ó! Olha que coisa mais fantástica! Isto não tem preço! Tchau!